Cascais elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Sr. Vereador, neste momento Cascais tem 14 hortas comunitárias. É verdade, continuamos neste caminho que foi iniciado já há alguns anos e que tem dado frutos muito importantes, não apenas na satisfação de todos os munícipes que pretendem e gostariam e querem ter um talhão numa horta, mas também toda a envolvência deste espírito das hortas comunitárias, porque aqui nas hortas as pessoas de vários estratos sociais diferentes, de várias gerações diferentes, podem interagir entre elas, podem se entreajudar entre elas, podem comunicar entre elas e no final do dia acaba também por estreitar as relações entre as pessoas e muitas vezes aquilo que nos falta no nosso dia-a-dia é ter 5 minutos, ter 3 minutos para conseguir falar com uma outra pessoa. E as hortas acabam por ter todas estas componentes interligadas e por isso cada vez mais a procura também de novas pessoas para novos talhões nas hortas de Cascais é tão elevada. Por parte da Câmara, essa será a razão principal das hortas? Essa é a razão principal, a integração, o espírito de ajuda, ajudar a estreitar as relações de vizinhança, esse é o principal objetivo. Depois, obviamente, que tem todos os outros resultados associados, inclusivamente os próprios alimentos que podem ser retirados da horta, mas acima de tudo a componente da integração social, das relações de vizinhança, das relações intergeracionais, é tudo aquilo que nós gostamos de ver e de conviver neste espírito das hortas e por isso temos uma aposta muito forte para até o final do próximo ano duplicarmos o número de hortas que existe atualmente. Estas hortas aqui em Alvide foram rodeadas por alguma disputa por parte dos moradores, porque tinha a ver com o parque de jogos também. Sim, é verdade, é como tudo na vida, nós podemos gostar mais de uma coisa, podemos gostar menos de outra, todos têm os seus gostos. O caso aqui em concreto foi que quando nos chegou este pedido das hortas, as pessoas aqui do bairro que achavam-se muito que o ringue de futebol só servia para fazer barulho, porque faziam barulho de dia, faziam barulho à noite, faziam barulho de todas as formas efetivas e não queriam o campo de futebol. E nós então decidimos e fizemos um projeto onde as hortas de Cascais iriam ser inseridas nesse mesmo espaço. Quando começaram as obras, gerou-se uma revolta aqui no bairro de todas aquelas pessoas, nomeadamente jovens e crianças e os pais dessas crianças, que nem por nada queriam que se tocasse sequer no ringue de futebol. E então tivemos que encontrar aqui uma solução, sempre na procura de corresponder ao maior número de pessoas, sempre sabendo que no final do dia também há sempre alguém que vai ficar insatisfeito, mas conseguimos satisfazer a maior parte das pessoas, é esse o nosso grande objetivo, e foi possível aqui recuperar e requalificar o campo de futebol e fazer as hortas comunitárias num espaço aqui mesmo ao lado, satisfazendo assim o maior número de pessoas possível. Cascais e Levada às Pessoas TV Portugal, todo o mundo português TV Portugal, reportagem